Olha gente, que lindeza, esse kiwi vegano de proteína texturizada de soja, inhame, cenoura, temperinhos mil, deve tá uma delícia isso aqui. Oi querida, meu nome é Luisa Junqueira, esse aqui é o maravilhoso canal, tá querida? E hoje eu vim fazer um kiwi, menina, um kiwi diferentão, vegano, vou usar inhame e proteína texturizada de soja. Eu fiz semana passada e eu achei assim, muito maravilhoso, achei que precisava passar essa receitinha pra vocês. Receitinha minha, tirei da minha cabeça, de lugar nenhum, só fiz assim o que o meu coração mandava e ficou uma delícia, então vim passar essa receitinha pra nós. Olha o kiwi! Eu já comecei os preparos aqui pra dar uma agilizada, aqui temos farinha de kiwi, menina, rendeu? Eu coloquei uma xícara e meia de farinha de kiwi, eu cobri com água fervente, tampei com um pratinho e deixei ela hidratando. Meu negócio cresceu, tô achando que eu não vou usar nem tudo, vou fazer um kiwi pequeno na verdade, aí você vai dobrando as quantidades pra fazer maior, entendeu? Então eu usei uma xícara e meia de farinha de kiwi seca. E também já hidratei a proteína texturizada de soja, usei também uma xícara e meia de proteína texturizada de soja. Hidratei no micro-ondas, né? Pus dois minutinhos no micro-ondas, depois só dei uma lavada, dei uma espremida pra sair o rancinho da carne de soja. E temos aqui a proteína texturizada de soja. Há boatos de que não é bom ficar comendo sempre muito a proteína texturizada de soja, eu acho bom também comer sempre, mas vez ou outra, eu acho uma coisa muito prática de ter assim na dispensa. Será que quando você quer fazer uma carninha de soja refogadinha? Ah, eu gosto. E vai ser essa a base do kiwi, também já, ó, tô muito preparada hoje. Já cozinhei os inhames, cozinhei na pressão inteirão. Não precisa cozinhar o inhame na pressão, ele cozinha rápido, mas na pressão cozinha ainda mais rápido, então não custa. Eu cozinhei logo vários, porque eu uso pra outras coisas, mas nessa receita eu vou usar dois. Então a primeira coisa que eu vou fazer é começar picando uma cebola, vou picar essa baita cebola, uma cebolona, mas assim, se for menor essa cebola, põe duas. Esse kiwi, ele fica bom, bem ceboludo mesmo, então assim, capricha na cebola. Olha que cebolão, menina, robusta, né, essa cebola, olha. E eu vou tirar fatiazinhas, tipo meia lua, tipo do bife acebolado, sabe? E o ideal aqui é tentar fazer com que as fatias fiquem mais ou menos na mesma espessura. Mas isso ajuda, porque a gente vai caramelizar essa cebola, então ajuda a todas as cebolas ficarem caramelizadas mais ou menos na mesma hora. Aí já vou aproveitar também, picar dois dentinhos de alho, picar fatiazinha assim, ó. Picar mais grosseiramente. Vou tirar também um pedacinho de gengibro, não muito grande, pedacinho assim de gengibro. Aquela descascada colherzinha, colherzinha de maquim. Já mostrei essa colherzinha no vídeo pra vocês? Já deve ter mostrado, né? Ah, eu gosto dessa colherzinha. E aí eu vou picar ele pequenininho. Falta só depois eu amassar os inhames e fazer um purêzinho com eles. Tenho aquela esquentadinha na frigideira, dou aquela forradinha de azeite. E aí eu vou começar com a cebola. Uma cebola grandona, uma cebola pequena. E aí deixa isso aqui paradinho, sabe? Não é bom ficar mexendo muito não, porque a ideia é caramelizar isso aqui. O fogo tá no alto, mas se precisar dar uma baixadinha também no fogo, se estiver queimando muito, não vou pôr sal ainda. Ó, tá vendo, pessoal? Daí já tá ficando caramelizadinha, mas o negócio é deixar paradinho. Então dá uma mexidinha e agora deixa paradinha mais um tempinho. Vou baixar um pouquinho o fogo. Daí enquanto a cebola tá ali caramelizando, eu vou ralar uma cenoura. Eu vou pôr por enquanto só uma cenoura. Dá um joinha no vídeo pra me ajudar, faz favorzão aí pra mim. Aí agora já vou jogar o gengibro e o alhozinho também, grosseiramente picado. E um pouquinho de cenoura, só pra ela dar um saborzinho aqui na reforça. Vou voltar o meu fogo pro alto, que agora eu vou colocar a carninha. E eu quero dar uma tostadinha nela. Então eu vou colocar aqui tudo pro canto. Aí agora eu vou colocar mais um pouquinho de azeite. A viciada. Ai meu Deus, volta o azeite, volta. E aí agora eu vou colocar o tempero. Vou colocar aqui assim, ó, uma colherzinha de macaquinho de garabassala. Vou colocar meia colherzinha de macaquinho de páprica. Eu acho que essa aqui é... Ixi, não sei se é a doce ou a defumada. Dá uma mexidinha só pra eles não tostarem. Vou dar uma golinha aqui de canela, só um pouquinho. E aí eu vou colocar aqui um pouquinho também de cúrcuma em pó. Dá uma corzinha. Aí agora sim eu vou pôr tudo no cantinho. Ai, vou ter que pôr um pouquinho mais de azeite, porque senão vai tostar aqui. Um pouquinho só. Ai gente, eu sou viciada em azeite. E aí agora eu vou pôr a carne de soja e vou deixar ela dando uma pegadinha aqui no fundo. Foi carne pra caramba, hein? Talvez tenha sido carne demais. Ó, vou dar aquele golinho de shoyu também, né? Bem gostosinho também. Com a proteína texturizada de soja combina bastante. Menina, que eu queria colocar tahine no meu quibe, mas eu tô sem tahine aqui na minha casa. Mas sabe o que eu tenho na minha casa? Gergelinho! Gergelim! Então eu vou fazer um tahine aqui, rapidex. Basicamente pegar um pouco de gergelim, dar uma aquecida na frigideira e depois eu vou processar no processadorzinho um pouquinho de óleo. E aí eu vou fazer um tahine caseiro enquanto a minha carninha tá ali ficando pronta. A carne já tá boa, vou desligar pra não correr o risco de queimar. Até porque, menina, decidi fazer uma live dos bastidores do vídeo, então com licença, pessoal. Olha só, vocês estão aqui na live, então assim, tá rolando um crossfit aqui. Tô meia doida, sei lá, me deu na telha. Quanto que eu ponho de gergelim? Vou pôr uma xícara de gergelim. Vocês acham que dá ruim pôr uma xícara nessa frigideira baixinha? Ah, eu vou... Ah, ó, aí eu peguei uma xícara de gergelim, vou pôr aqui numa frigideira baixinha, não sei se vai dar bom, mas vamos tentar. E ele só precisa dar uma tostadinha rápida. Ah, deu bom aqui, ó. Vamos deixar aqui uns dois minutinhos. Tá vendo, ó? Daí dá só uma tostadinha leve, não é pra deixar ele tostado, não. Só mais pra aquecer mesmo. Se você ainda não for inscrito nesse canal, eu acho que já tá na hora de você se inscrever, porque tanta receitinha gostosinha... Ah, se inscreve! Aí eu vou colocar num processadorzinho, com cuidado que isso aqui tá quente. Nossa, me arrependi já. O que você inventar de fazer? Tahine! Ai, que trabalheira! E aí eu vou colocar um pouquinho de óleo pra ajudar ele a virar o creminho. Aí bate mais. Tá vendo que depois de um tempo ele vai virando uma pastinha. Olha, gente, como ficou a minha pastinha de tahine. Daria pra ter batido mais e ele ficar ainda mais pastoso. Mas tá bom, entendeu? Pra pôr no quibe, tá bom. A gente vê na internet, o povo corta o vídeo, edita. Aí parece que é rapidinho. Bateu dois segundos, virou pastinha. Nada, menina. Você bate, bate, bate. Nada não vai virar pastinha. Daí chega a hora que ele resolve. E aí também tem que dar as pausas, porque senão você queima o seu utensílio doméstico. Então eu achei que fosse mais simples. Fui fazer, vi que não é tão simples. Mas vale a pena, porque dá pra fazer em casa e fica bem gostosinho. Então talvez não fazer assim no meio da receita. Fazendo o dia anterior, né? Aí agora tem os meus belíssimos inhame, vou descascar eles. Eu cozinho eles com casca e tudo. E eu acho mais rápido, entendeu? Já meto na pressão ali com casca e tudo. E depois pra descascar fica facinho. Olha, olha que creminho. Aí eu vou amassar eles com um garfinho. Vou usar dois por enquanto, mas se precisar de mais eu cozinhei mais. Então ó, já temos o purezinho do inhame bem purezile. Vou colocar a proteína texturizada de soja. Que tá bem temperadíssima. E aí eu vou colocar também a farinha de kibe, que já tá hidratada. Essa aqui eu vou tentar não pôr tudo, porque eu acho que eu hidratei demais. E eu vou colocar também a cenoura. Aí agora eu vou misturar todo mundo e ver se isso aqui forma massa de kibe. Vamos torcer para formar. Vou colocar também aqui uma boa colherona de tahine pra dar o temperinho gostoso. Duas colheronas. Aí eu vou amassar com a mão. É bom fazer com a mão pra também ir sentindo como é que tá a massa. Se dá pra pôr mais trigo, se coloca mais inhame. Se liga nesse ASMR, hein. Então eu vou dar uma pitadona boa de sal. E vou colocar mais trigo. Mas ainda assim sobrou um pouco. Aí esse aqui que sobrou, eu faço depois um tabule. Ou eu coloco tudo aqui também, né. Ai, eu vou pôr tudo aqui. Eu sempre acho que eu não vou pôr tudo e no final eu ponho tudo. Traço de personalidade aí. Ai, eu vou pôr tudo aqui, menina. Tá com bastante liga essa massa. Coloquei uma xícara e meia de farinha de kibe. Ai, que maçona bonita que tá isso aqui. Ai, que vai ficar gostoso esse aqui, bom, hein. Daí eu coloquei toda a massa nessa frigideira de ferro fundido. Dessa vez eu acertei, hein, gente. Que do último vídeo eu chamei isso aqui de tudo que é nome. Chamei de cobre, chamei de chumbo, entendeu. Eu peguei toda a cartela da tabela periódica dos metais e fui jogando o nome. Agora aprendi ferro fundido. Dá uma alisada e aí eu tô fazendo aqui um arte ataque aqui, ó. Faz o arte ataque dela. E aí eu vou colocar no forno. Forno médio, por volta de meia hora, fica de olho, entendeu. 240 graus. Então já se passaram meia hora que o kibe ficou lá no forno. Eu acho que eu deixei o fogo um pouco alto demais. Dei uma tostadinha nas beiradas com aquelas rebarbinhas tostadas. Olha a lindeza que tá isso aqui. Tá quente, tá quente. Como a lava de um vulcão. Ai, que lindo. Olha, gente, que lindeza. Esse kibe vegano de proteína texturizada de soja, inhame, cenoura, temperinhos mil. Deve tá uma delícia isso aqui. E temos o kibe dela. O cheirinho. Vou colocar um limãozinho. E agora eu vou provar pra falar que tá bom. Porque deve tá muito bom. Ai, gente, eu adoro kibe. Adoro, adoro. Vamos ler. Hum, hum. Hum, hum. Ai, delícia. Tem outros kibe veganos que... Eu já tenho até uma receita de kibe vegano aqui, que eu faço de abóbora. E aí ele fica bem cremosão. Mas esse de colocar proteína texturizada de soja, dá uma texturinha. Então é muito mais parecido com um kibe de carne de vaca mesmo. Fazer aquela carninha bem temperadinha, com aquele tanto de cebola. Ah, que sabor, gente. Tá perfeito. Tarrine, tá presente também, um tarrinezinho aqui no temperinho. Aquele mix de temperos que eu coloquei. Um garamassala, que é um... tipo um curry. A canelinha também dá um gostinho gostoso. Se tiver um temperinho sírio aí, também coloca. Então é isso. A receita de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Faz aí na sua casa. Se fizer e quiser postar, me marca pra eu ver também como ficou. Inclusive, gente, tem um filtro. Eu fiz um filtro lá no meu Instagram. Arroba Luizas de um querida. Eu fiz um filtro especial pra tirar fotinho de comida. E com as frases, tudo que eu uso aqui. Um primor. O puro creme do sabor. Chega boqueche d'água. Querida comida. Então dá uma olhadinha lá no filtro. Pega, usa pra você tirar suas fotinho de comida. Se você for postar, pra me marcar pra eu ver, tá bom? Ah, menina, e essa camisetinha aqui que eu tô usando nesse vídeo é da minha linha de camisetas junto com a Nerd Universe. Vou deixar aqui na descrição o link pra você poder adquirir. Tá bom, se você gostou. E se você tiver também uma receitinha pra me passar, quiser deixar aqui nos comentários, eu aceito, tá bom? Então é isso. Um beijo, querida. Tchau.